Boa noite, campus party. Ué! Vamos lá. Vamos falar agora sobre mais uma mesa redonda sobre empreendedorismo. Falar sobre bootstrapping. Existe vida sem investidor? A maioria das histórias que a gente conhece, a gente só vê o lado, né? Montou um negócio na garagem, no dia seguinte pegou um investidor e ficou rico da noite para o dia. Vamos ver se essa história é assim mesmo. Então, a gente vai estar aqui com empreendedores que começaram os seus empreendimentos de várias formas diferentes. E quem vai estar conduzindo essa mesa é o Igor Piquet, que é representante da Endeavor. Ele é que faz a seleção de empreendedores Endeavor. A Endeavor é uma instituição que trabalha com empreendedorismo de alto impacto. E ele vai estar conduzindo aqui o nosso bate-papo sobre bootstrapping. Existe vida sem investidor? Vamos lá. Obrigado. Alô? Bom, boa noite, pessoal. E se você for ver a terminologia da palavra, é um negócio do que remonta ao século XIX, que os lenhadores ingleses lá para subir nas árvores tinham que usar uma cinta de couro e você precisa se autossustentar na árvore para poder escalar. E o bootstrapping é basicamente isso. É como é que você encontra modelos para autossustentar o teu negócio. Isso aí vale para não só negócios. A gente vai discutir aqui negócios, mas vale para qualquer projeto que você precise de financiamento. E financiamento, eu falo de recursos gerais, dinheiro, tempo, pessoas, vale para qualquer coisa. E a gente, a organização também foi muito feliz em selecionar aqui quatro cases daqui de Recife, fantásticos, para a gente discutir um pouco sobre isso. Alguns deles já receberam investimentos, outros não. Se quiser os contatos. Legal. Em momentos diferentes das empresas também. Então, é muito legal a gente discutir isso aqui. A gente quer fazer um negócio super tranquilo, super informal aqui em uma conversa. Eu queria começar primeiro uma rodada de apresentações, para que vocês pudessem falar quem são vocês, as empresas, um pouco de que fazem. E já trazer um pouco da história da empresa em relação a isso. Onde é que teve investidor, se teve, se não teve, os principais desafios. De forma bem rápida. E se quiser começar, domingos, pode... Eu quero ser cavaleiro, né? Vamos deixar a Mariana começar. Alô? Bom, então, meu nome é Marília. Eu sou atualmente CEO da Silicon Reef. A Silicon trabalha com projeto de circuito integrado, voltado para energia solar. E a empresa existe desde 2008. E, no nosso caso, a gente já começou com investidor, mas investidor público, né? Através de subvenção econômica. Então, a empresa foi criada em outubro de 2008. Em novembro de 2008, a gente já tinha 1 milhão e 200 de investimento público. Depois de três anos, a gente teve investimento privado. E já foi uma segunda rodada, onde começou com investimento público, depois privado. E aí, durante a conversa, a gente vai ver um pouco mais sobre essa história. Marília, o que é que a Silicon faz? Hã? O que é que a Silicon Reef faz? É legal explicar um pouquinho. O que a gente trabalha é com eficiência energética, basicamente com energia solar para dispositivos portáteis. Então, viabilizar a coleta de energia solar com notebook, celular, carregador, mochila, que agora está na moda. Então, o que a gente faz é a parte de microeletrônica para otimizar esses sistemas. Vai lá, América. Bem, seguindo a ordem aqui, eu sou o Américo Amorim. Sou um dos sócios e diretor da Dacor. A Dacor é uma empresa de tecnologia educacional que foi fundada em 2000 na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, nós somos 30 pessoas. A empresa começou com três caras lá na universidade. Por muito tempo, a gente permaneceu assim, poucas pessoas. E fomos crescendo, enfim, de uma forma autossustentável, com muito reinvestimento. E em 2010, a gente pegou o investimento do fundo Criatec, que é o nosso sócio, hoje em dia. E, enfim, ao longo do debate, a gente vai poder conversar mais sobre isso. Bom, Hivelog, meu nome é Daniel, sou o CEO da Hivelog, que é uma empresa de software para controle de processos logísticos. E nossos softwares, eles são softwares comercializados como serviço, então, em plataformas cloud. E a gente surgiu dentro de uma empresa de logística, em 2005. E o projeto que nós desenvolvemos dentro dessa empresa de logística, gerou a Hivelog, que foi fundada como empresa em 2006, meio de 2006. E nós já surgimos com um cliente que, desde o início, pagava as nossas contas iniciais. E, a partir daí, nós fomos crescendo, reinvestindo o lucro e reduzindo para o labor e investindo o que a gente ganhava no crescimento, na produção de novos produtos e, consequentemente, na aquisição de novos clientes. Boa noite. Meu nome é Domingos, eu sou o CEO da Neurotec. Neurotec é a empresa que nasceu dentro do César, da primeira fase do César. A gente começou com um projeto de pesquisa e, no início, a gente tinha uma oportunidade, mas não tinha um cliente. Então, o César trouxe para a gente uma oportunidade, que era uma oportunidade na Hipercard, que era do Grupo Bom Preço na época. E a gente resolveu apostar nessa oportunidade e dar o boot no negócio. Então, a gente começou com uma pesquisa no final da década de 90. Até 2003, éramos basicamente meia dúzia de pessoas. A gente investiu muito nessa época e tivemos várias conversas com investidores, mas a gente entendeu que a maturidade da empresa não estava num ponto interessante para a gente considerar isso naquele momento. E só depois de quase 10 anos, quer dizer, em fevereiro desse ano, a gente recebeu a primeira rodada de investimento, que não foi um Venture Capital, que foi um Private Equity, ou seja, a gente já tinha um porte maior do que um porte para a Venture Capital. Hoje, a gente tem 135 pessoas em Recife e 15 pessoas em São Paulo. E a Neurotec, ela cresceu a partir do momento que a gente identificou que a nossa tecnologia podia desafiar o status quo do que existia na concorrência do mercado. E, no início, o grande barato dos sócios e dos empreendedores era a tecnologia pela tecnologia. Era um bando de cientistas fazendo solução para o mercado. Em um determinado momento, a gente entendeu que a gente precisava se profissionalizar, foi isso que a gente fez. E quando a empresa começou a crescer, a gente entendeu que o investidor era importante para a gente poder ter um papel fundamental na indústria. A partir do momento que a gente começou a desafiar os líderes e começou a vencer a competição contra os líderes do mercado, a gente entendeu que era o momento de considerar investimento, foi o que a gente fez. Mas isso foi em fevereiro desse ano. Então, eu tenho bastante coisa para contar do Bute até o investidor. Eu acho que a gente podia fazer uma primeira rodada de perguntas respondendo a pergunta do tema aqui da conversa, que é existe vida sem investidor? Sim ou não? Se quiser, se comece. Existe sim. Na minha visão, depende muito da força de vontade de quem está empreendendo. Empreender não é uma coisa fácil. Nos primeiros três anos da Neurotec, qualquer oportunidade de emprego seria melhor do que a Neurotec. E nos três anos seguintes não foi muito diferente. Então, existe uma coisa fundamental que é você persistir e você ter um bom fundamento, um bom modelo mental para a sua operação. A gente costuma dizer que a gente trabalha, para quem não conhece, a Neurotec trabalha com... Hoje está muito na moda falar em Big Data. A Neurotec é fruto da primeira dissertação de mestrado de Data Mining da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o que se chama hoje de Big Data não é nenhuma novidade para a gente, que é o que a gente já fazia há mais de uma década atrás. A gente sabia que a matéria-prima para o nosso trabalho crescia geometricamente no mundo, então não fazia sentido a gente não investir naquilo, muito embora a indústria não estivesse pronta para receber o que a gente estava fazendo. Então, a gente teve a felicidade de antecipar um movimento que ia ser importante, escolher uma boa indústria para começar, que foi a indústria de crédito. Mas, assim, para a gente começar a pagar as contas foram alguns anos de investimento. A gente também, como não tinha muito capital, a gente fazia com o que podia. Então, como foi comentado aqui, a gente também pegou recurso de fundos, de FINEP, para ajudar em um determinado momento da companhia. E depois a companhia começou a rodar em cima do seu próprio negócio. E aí você, quando tem uma operação que funciona em modelo de... Quando o seu modelo de negócio é bem feito e o seu modelo operacional permite calabilidade, em algum momento essa conta vira. E aí você passa a ser interessante para o investidor, você passa a ser interessante para o mercado, você começa a incomodar a concorrência. E aí começou a funcionar... Começou a funcionar muito bem a operação. Então, existe vida assim. Depende, fundamentalmente, de você ter um bom negócio, um bom modelo operacional, um bom modelo mental para o que você está fazendo e você ter mercado para você atuar. Porque não adianta nada você ter a fórmula da Coca-Cola e não conseguir distribuir. Então, o desafio é você ter a fórmula da Coca-Cola e você descobrir como é que você bota isso no mercado até alguém se interessar por você. Esse foi o nosso desafio. Alguém mais quer responder, ter outra visão do... No nosso caso, a gente, ao longo de todo o tempo de existência da empresa, desde o primeiro dia que nós fomos fundados até hoje, nós não tivemos nenhum investimento de fundo de investimento, nem nós tivemos nenhum projeto de financiamento público para a empresa. Então, basicamente, a empresa existe até hoje através de recursos advindos de vendas feitas pela empresa. Ou seja, da comercialização do produto que a empresa sempre produziu. Então, ao longo desse tempo, foi possível crescer a empresa. Obviamente, eu acho que o investidor, ele ajuda na velocidade do crescimento, ele muda a maneira como você cresce, mas, dependendo do momento em que você tem o investimento, talvez esse investimento seja mal utilizado se você não tiver com um modelo de negócio muito bem definido. Então, eu acho que, no nosso caso mesmo, como empresa, nós passamos alguns anos para entender um pouco qual era o modelo de negócio correto que nós deveríamos atuar no mercado. E, talvez, se naquele momento nós tivéssemos recebido investimento, nós teríamos queimado todo o investimento fazendo as coisas erradas. A gente teria escalado, teria crescido fazendo a coisa errada. consequentemente, o negócio não iria dar certo. No caso da Dacor, a gente queria ser uma empresa de software padronizado, software de prateleira. O plano de negócio da empresa inicial, em 99, era fazer software de caixinha na época, para botar nas lojas, software de música. E fazer software B2C, como a gente chama hoje em dia, é uma coisa um pouco difícil, porque você tem que atingir um cliente que é um usuário final, como vocês. Talvez aqui a gente tenha vários clientes da Dacor, que já usaram softwares nossos. E isso, no início, foi muito difícil, porque a gente passou dois anos fazendo um produto, e esse primeiro produto, enfim, a gente conversava com pessoas da área de música, e desenvolvemos ele. Mas, quando a gente ficou com o produto pronto, a gente descobriu que não podia vender o produto, porque a gente não tinha direito autoral de músicas para serem usadas junto com o produto. E aí, a gente basicamente fez uma coisa chamada um downgrade, se é que esse termo existe. A gente fatiou aquele produto, que a gente passou dois anos desenvolvendo, e que a gente era super orgulhoso dele. E começamos a vender um produto menor, mais simples, mas que a gente podia vender diretamente. Naquele momento, o mercado de venda de software, aquilo era 2001, tinha meio que acabado por conta da pirataria, e a gente começou a vender pela internet. E aí, foi a forma que a gente achou para chegar no cliente, e a partir daí, a coisa começou a acontecer. Então, a gente começou a crescer, a gente faturou, no primeiro mês, acho que 300 reais, depois a gente faturou 500, 1.000, 1.500, 2.000. E quando você tem duas pessoas de 22 anos faturando 2.000 reais, eles basicamente se acham os donos da colocada preta. E o que a gente sempre fez foi, a gente não vai tirar esse dinheiro da empresa, e a gente vai gastar esse dinheiro para melhorar o produto e fazer o próximo produto. Então, a vida da Dacol, ela é feita em ciclos de fazer o produto, melhorar o produto, vender, pegar dinheiro, fazer o próximo produto, enfim, é uma empresa de produto e de tecnologia por DNA. E assim a gente foi por muito tempo. Então, a gente conseguiu passar cinco anos crescendo nessa toada, a gente crescia 25% a 30% ao ano em termos de faturamento. Em 2005, a gente teve o primeiro apoio de financiamento público, que foi do CNPq. De lá para cá, o CNPq, a FINEP e a FACEP apoiaram a gente várias vezes, e eles foram muito importantes para a Dacol ter crescido muito nesses anos. E só em 2010, a gente achou que era o momento de realmente ir atrás de investidores e pegar um sócio capitalista para entrar junto com a gente e fazer a empresa crescer mais ainda. A gente fez isso por uma simples razão. Crescer 30% ao ano dentro do mercado de TI da gente, em que a gente tinha pessoas que eram os melhores programadores que saíam da UFPE, não era mais suficiente. A gente estava perdendo gente para o Google, para a Microsoft, para o próprio César, que é nosso colega, é nosso vizinho. E a gente precisava faturar mais para pagar melhor as pessoas. E isso a gente fez tomando a decisão de escalar e partir para pegar investimento para crescer 100% e 200% ao ano. Basicamente foi isso. Bom, no caso da Silicon, sem investimento era impossível. Mas tem dois motivos que são importantes para isso. É que na cadeia de semicondutores, a única coisa que a gente consegue fazer no Brasil é o projeto em si, que é a propriedade intelectual. Mas quando a gente vai para a fabricação, encapsulamento e teste, tudo isso é feito fora do país e as escalas de valores, elas são na ordem de milhões. Então, para vocês terem ideia, para a gente desenvolver um projeto de um chip, só desse serviço de terceiro, que na verdade é para a gente fazer rodada de protótipo, de validação e teste, a gente gasta aproximadamente dois milhões de reais. então, para você fazer isso do zero, assim, não tem como. Então, esse é o principal motivo. O segundo é que o mercado de circuito integrado, de semicondutores, não é no Brasil. Significa que a gente tem que ir para Estados Unidos e Ásia. Então, se o seu cliente também não está na sua cidade, não está no seu país, significa que o seu custo de comercialização, internacionalização da empresa também vai lá para cima. Então, sem investimento, no nosso caso, simplesmente não tinha como. E, para vocês terem ideia, se a gente compara a ordem de grandeza de startup no Brasil, que recebe seed money de um milhão, dois milhões, essa mesma, se fosse a Silicon, nos Estados Unidos, recentemente em Nova York, uma startup parecida com a gente recebeu 100 milhões de dólares para começar. Então, é completamente diferente e é uma área que, de fato, demanda muito investimento inicial. Você vê que, mesmo com a diferença dos Estados Unidos para o Brasil em termos de acesso à capital, lá, 75% das startups falham, têm sucesso. Eu imagino que o número no Brasil seja muito maior ainda. Então, acho que a importância da capacitação, entender metodologia para criar modelos que utilizem o mínimo de recursos possível para você validar a sua ideia à medida que você vai expandindo o seu negócio. Então, vocês falaram em duas coisas muito centrais, que é o momento certo da entrada do investidor e a questão da mudança de modelo que foi o que o Américo falou. Então, se você vê, o bootstrapping, ele vem de uma metodologia, de um conceito chamado Lean Startup, que foi criado há pouquíssimo tempo, que ele basicamente muda o conceito que a gente tinha de criação de negócios, que é, alguém tem uma ideia genial, depois você passa a fazer um plano de negócios, que é um negócio gigantesco, de 40 páginas, que definem os cinco anos da empresa, que todo mundo erra, depois você tem um momento de captação de recursos, depois você investe esses recursos na criação de uma estrutura, uma plataforma para lançar esse negócio, depois você lança no mercado de qualquer jeito e muitas vezes não funciona, como foi o caso do Américo ali, que passou dois anos desenvolvendo um produto que no final ele não podia vender. E o Lean Startup chega para mudar esse modelo, você tem uma ideia, e você valida essa ideia várias vezes através de produtos mínimos viáveis, chama MVP. Talvez voltar para você, Américo, em quantas vezes você teve que mudar seu modelo para se adaptar a um problema ou para se manter competitivo no mercado? Aquela questão que a gente estava discutindo ali da consultoria, por exemplo. Depois eu queria ouvir um pouco de vocês quantas vezes tiveram que mudar o modelo para se adaptar. No caso da Dacor, a gente, enfim, vinha crescendo aí dos 20, 30% e quando a gente foi buscar investidor, a gente foi buscar investidor com um foco muito específico que é uma lei nova que foi feita no Brasil que diz que as escolas têm que ensinar música. Então a gente queria desenvolver um sistema de ensino de música para ser usado dentro das escolas, já que a gente já tinha produtos para autodidatas. E aí a gente começou a estudar esse mercado de educação e a gente começou a aprender. Para vender para a escola não é como vender pela internet, não dá para vender pela internet para a escola. Não dá para você criar uma coisa tecnicamente muito boa, mas se você não tiver um autor que assine por aquilo ali pedagogicamente, enfim. Então a gente teve uma série de aprendizados nesse novo mercado de educação que a gente queria entrar e uma coisa muito interessante que a gente fez foi começar a ter contato com os grandes parceiros, os grandes players nesse mercado. Então o nosso investidor, o Criatec, foi responsável pelo primeiro contato desses, que foi com o pessoal da Abril Educação, que é a Editora Ática, Cipione, Anglo, enfim, é um grande grupo na área educacional que recentemente comprou até uma escola aqui em Recife. E aí a gente começou a conversar com essa empresa, que é uma grande empresa e começamos a fazer alguns projetos para eles sob encomenda. Os caras tinham lá uma demanda para fazer um jogo de português, a gente ia lá porque a gente tinha uma boa expertise técnica, a gente tinha uma equipe de criação muito boa, e a gente fazia isso para eles. Ah, os caras queriam fazer uma plataforma de rede social para professores, a gente tinha background, a gente tinha know-how técnico, a gente fazia isso para eles. Isso criou com a Abril especificamente um relacionamento muito bom para a gente e abriu portas para que a empresa se tornasse uma parceira comercial da Dacor. Então hoje a Abril, a rede de distribuidores da Abril vende os nossos produtos nas escolas, o que foi muito bom para a gente. A gente não teria conseguido fazer isso se não tivesse sido parceiro do desenvolvimento deles. Os nossos produtos de educação foram muito melhorados com o feedback da Abril, da Saraiva e dos nossos outros parceiros também desse mesmo setor. Então para a gente, hoje em dia, quando a gente faz um produto novo, a gente na Dacor tem feito agora um produto ou dois por ano, a gente sempre está fazendo junto com um desses parceiros estratégicos, porque a gente descobriu que a forma mais rápida desse produto entrar no mercado e ter mais chances de sucesso. Marília, você precisa mudar o modelo alguma vez para poder se adaptar? A gente ainda não chegou nessa fase de mudar o modelo. Na verdade, esse assunto já está começando a pairar, mas ele ainda não se concretizou. No nosso caso, a mudança de modelo é um exercício estratégico permanente. Toda vez que você começa a fazer alguma coisa que incomoda o status quo, você tem um monte de gente que está estabelecido e que tenta anular de alguma forma o que você está fazendo. Principalmente se você atua em mercados muito competitivos com uma tecnologia que se propõe a ser disruptiva. Então, a gente ao longo dos últimos 10 anos, a gente mudou o modelo o tempo inteiro e esse exercício estratégico continua sendo feito o tempo todo. Então, a gente vende, a gente vendeu durante muito tempo com a equipe do César, depois com a equipe própria, depois através de canais, depois através de parceiros estratégicos. Hoje em dia, a gente, por conta até do investimento, a gente conseguiu distribuir o nosso produto no maior birô. Existe um duopólio no Brasil de birô de informação de crédito. A minha solução é para crédito. Então, a gente conseguiu colocar em uma dessas empresas o nosso produto para ser distribuído. Então, canal, a forma de você vender e a forma de você diferenciar o seu produto, ele continua sendo até hoje um exercício estratégico importante na empresa. E nos momentos que a gente conseguiu dar saltos de faturamento, saltos de qualidade, saltos de crescimento e rentabilidade, foram nos momentos que a gente conseguiu pensar produto, mudar produto e mudar o status de qual do mercado. Tanto que hoje a gente tem uma situação interessante que hoje a gente está meio que na frente da inovação no que a gente faz. então a gente tem os principais concorrentes nossos que eram líderes de mercado até a gente entrar, hoje eles seguem um pouco o que a gente faz. Então, esse modelo de desafiar sempre que você está fazendo é um exercício constante na história da Neurotec e a gente acha que isso é o diferencial para a gente conseguir estar na frente da concorrência estabelecida. Você quer comentar? No nosso caso também a gente mudou muito o modelo de negócio ao longo do tempo. Nós, como eu falei, nós surgimos dentro de uma empresa de logística, então nós tínhamos um projeto que estava pronto e nós pegamos aquele projeto e em primeiro lugar pegamos aquele projeto e começamos a comercializar aquilo que havíamos desenvolvido dentro da empresa. Então, o primeiro passo foi tudo bem, aquele projeto é de interesse do nosso anterior contratante que era a empresa mas será que eu consigo pegar esse produto e jogar no mercado e ele ter uma aceitação tão grande quanto tinha dentro dessa empresa? Então, ao longo do tempo a gente descobriu que um dos grandes problemas que nós tínhamos é que a gente precisava montar uma rede de comercialização que atendesse o Brasil inteiro e isso, para nós que não tínhamos investimentos consumia uma grande parte de recursos. Então, a gente começou ao longo do tempo a mudar um pouco o nosso modelo e a principal mudança que nós fizemos e algo que a gente está exercitando hoje é a gente tinha um grande produto e a gente fatiou o nosso produto em pequenos produtos com valor comercial menor e que a gente consegue comercializar com mais facilidade. Então, isso foi uma grande virada na história da nossa empresa e que após nós termos feito isso a gente conseguiu uma performance comercial bem maior. O Daniel falou um negócio interessante que ele fez um software para o primeiro cliente depois ele pegou esse software e saiu vendendo para outros clientes foi a partir daí que o modelo começou. E aí, uma coisa importante para vocês que estão começando é fazer a sua empresa bem organizadazinha desde o início. Por exemplo, no caso dele, para ele fazer isso provavelmente ele tinha o direito de propriedade intelectual sobre aquele software e isso permitiu que ele saísse vendendo para as outras empresas. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas desde o início. Por exemplo, na Dacor, quando a gente faz um software para um parceiro estratégico quase sempre a gente retém o direito autoral daquele software. Então, a gente briga com eles, a gente negocia para ficar com o direito autoral tanto ele poder usar e a gente poder evoluir o software para que a gente depois tenha a possibilidade de vender isso para o concorrente dele. Isso é difícil às vezes de convencê-lo, mas fora do Brasil, por exemplo, para outros mercados, enfim, para você ter o domínio tecnológico do que você fez sob encomenda para que você possa evoluir isso lá na frente. Às vezes, é muito difícil essa negociação e às vezes você tem que jogar com o preço. Então, se quiser fazer exclusivo para você, só para você, vai custar quatro vezes o preço que vai custar para eu fazer e eu ficar com o direito autoral disso. Aí, é muito o feeling de conseguir ou não essa negociação em alguns momentos. Nossa, legal. Muita gente que vem falar comigo, eu acho que a maioria das que passa na cabeça, principalmente, está aqui na startup tecnologia, que é o negócio que é mais assediado por investidores, é a balança entre você ter capital para expandir mais rápido e perder um pouco a autonomia do teu negócio. Você vai aí dividir capital social com outro investidor. Como é que vocês veem essa balança? Daniel, acho que seria legal você que nunca recebeu investimento e todos os outros compararem aí como é que é dividir as decisões com um novo sócio externo. Bom, no meu caso, eu acho que eu não recebi o investimento, mas a grande análise que você tem que fazer na empresa é se o momento de receber o investimento é o momento adequado. Porque se você recebe esse investimento e a partir do investimento que você recebeu você consegue fazer com que a empresa tenha o crescimento que você projetou no ato daquele investimento, você vai obviamente apesar de ter reduzido sua participação você vai continuar com um valor de empresa maior do que o que você tinha e a sua parte na empresa vai obviamente ser maior do que o que você tinha anteriormente. E o medo da perda do controle em cima das decisões? Você vê um pouco disso? Olha, sempre tem esse medo mas eu acho que o ponto que o investidor mais analisa quando ele decide investir em uma determinada empresa ele até o momento em que aquela empresa performe da forma como ele espera ele continua a acreditar no no líder da empresa. Então os grandes problemas que existem após a entrada de investidores ocorrem na maior parte quando a empresa não consegue desempenhar como o investidor esperou esperava ou projetou e aí o investidor começa a exigir modificações na empresa para que se atinjam os objetivos e aí começam a existir os conflitos porque muitas vezes o investidor quer mudar aquilo que você havia planejado como empreendedor para o co-biz nessa tua empresa. Então aí você tem que mudar e essa mudança às vezes não é confortável. Eu estou convivendo com o investidor desde 2010. Estou no terceiro ano de investidor na Dacor. Antes disso a Dacor sempre teve sócios. Eu nunca fui o dono da Dacor. A Américo nunca foi o dono. Pelo contrário eu cheguei depois dos outros sócios. E também os outros sócios nunca foram donos da Dacor. Sempre tiveram sócios em comum. Então a gente sempre desde o começo discutiu a estratégia falou sobre o que a gente estava pensando das decisões que a gente tinha que tomar. Obviamente que um tocava a parte de negócios que era eu e o outro tocava a parte técnica. mas a gente sempre tinha discussões sobre que rumos a empresa levaria. Quando o investidor ele chega na Dacor no nosso caso a gente já tinha esse processo como uma coisa natural de discutir de conversar de se reunir de pensar não era nunca uma decisão unilateral de um sócio só. Então para a gente ter o investidor lá semanalmente o Criatec está junto com a gente na nossa reunião é uma coisa normal. O que a gente teve de diferente basicamente foi um nível maior de burocracia pelo fato de ter um investidor. Então a empresa ela sempre teve contabilidade ela sempre pagou seus impostos ela sempre pagou tudo bonitinho e no caso quando o investidor foi avaliar a gente isso foi bem avaliado isso fez o nosso valuation que é o valor da empresa subir e depois disso a gente só teve que basicamente fazer um digamos assim um refinamento para que essas informações ficassem disponíveis mais rapidamente para o investidor e a gente poder mantê-lo informado sobre a questão financeira da empresa. Além disso esse investidor no nosso caso ele indica oficialmente o nosso diretor financeiro que assina junto comigo que sou o presidente. Então nenhum investidor controla o dinheiro da empresa sozinho nem os empreendedores originais controlam o dinheiro da empresa sozinhos então a gente assina junto e aí é uma relação de trabalho normal e de confiança que você vai ter que ter que você vai ter que criar ao longo do tempo. É, a Américo comentou eu vou fazer análise em alguns aspectos aqui sobre a relação com e sem investidor né? A Américo de longe é quem tem mais experiência porque já está mais de dois anos casado com investidor né? Eu sempre eu sempre disse que uma sociedade é um casamento né? E quem tem sócio tem chefe né? Apesar de você ser o presidente da companhia e eu sempre fui o presidente da Neurotec também você tem sócio você você manda no cara no dia a dia mas você chega no conselho você você os caras mandam em você então é uma relação meio estranha né? Quando você passa a ter um sócio investidor que na minha cabeça isso está bem fresco porque foi bem recente eu te confesso que o meu mindset mudou bastante tá? Porque eu tinha um poder de influência muito grande com meus sócios como você deveria ter também né? E lógico que o investidor quando entra na sua companhia ele entra porque ele acredita no que você está fazendo então seria uma grande burrice aqui na nossa falando português bem claro o investidor entrar para mudar tudo então não era esse negócio que ele queria fazer mas por outro lado existe uma disciplina de controle de relatório de indicador eu hoje ia chegar aqui de duas da tarde tive que chegar oito da noite em Recife porque eu estava com o investidor numa reunião de conselho então muda uma série de coisas no seu dia a dia que você tem que se acostumar com isso eu confesso que para mim ainda está sendo um pouco doído tá? Mas eu acho que isso é importante para o crescimento da companhia se você quer ter uma empresa se você quer dar um outro passo você vai ter que se acostumar com isso né? Quem casou minha esposa está aqui inclusive sabe que no começo do casamento tem aquela aquele período de adaptação né? Mas no final tudo são flores né? Tudo fica ótimo e eu espero que seja assim com o investidor também porque no final das contas você está trazendo uma cabeça diferente da sua mas quer complementar a sua e vai trazer uma visão estratégica uma visão financeira uma visão econômica uma visão de negócio que você não tem porque se você tivesse você não precisava de investidor então eu acho que depende muito da maturidade a Neurotec ela foi pra vocês terem ideia a Neurotec surgiu oficialmente em fevereiro de 2000 e em março a gente recebeu uma proposta do Opportunity em março de 2000 e de lá pra cá a gente deve ter recebido umas 30 propostas de investimento né? E a análise era sempre essa capital ele é importante dependendo do estado da maturidade do negócio e de quanto você tem de capital pra investir do quanto você acredita no seu negócio ele pode ser mais ou menos relevante mas dependendo do estágio o dinheiro do investidor pode ser o dinheiro mais caro e pode ser o dinheiro mais barato e essa análise não é trivial tá certo? você tem que ter muita clareza do que você está fazendo do potencial do que você tem e botar isso na balança e tomar a decisão nós levamos só 12 anos pra decidir isso tá? e a negociação com o investidor durou 2 anos eu vejo empresas que falam com o investidor em 2 meses isso não vai dar certo pra nossa sorte nosso principal concorrente fez isso pegou o investidor depois de 2 meses e hoje está ótimo pra gente então é uma decisão importante de ser tomada é uma decisão difícil você está acostumado com alguns sócios você vai ter um outro sócio com outra disciplina dependendo do estágio se é seed money se é venture capital se é private equity ele vai ter uma relação diferente com você e ele vai te exigir de uma forma diferente em termos de disciplina então a gente está bem satisfeito e bem centrado que a gente tomou a decisão certa no momento certo a gente a gente vinha crescendo pra vocês terem ideia a cada 5 anos a neurotec crescia 10 vezes em toda a história da neurotec e a gente chegou num ponto agora que em um ano e meio eu saí de 40 pra 140 pessoas e a gente está 42 vagas abertas na empresa só pra vocês terem ideia então ou a gente se estruturava ou a gente se acabava é aquele negócio crescimento pode ser o seu pior inimigo porque se você tiver um belo produto e você não entregar o seu negócio acaba também então você precisa saber o momento de você entregar jogar a toalha e dizer agora eu preciso de recursos pra investir em operação investir em comercial e fazer essa empresa ir pra um outro patamar esse foi o nosso desafio que levou 12 anos pra gente chegar é bom no caso da gente a gente foi obrigado a ir atrás de investimento muito cedo a gente não tinha escolha ou fazia isso ou ia fechar muito rápido e aí eu me lembro que quando a gente começou a ir atrás e pedir ajuda e etc e tal e aí eu me lembro muito de Tiago meu sócio que perguntaram a ele mas vocês vão vender vão entregar a parte de vocês da empresa e aí isso ficou gravado assim na minha cabeça acho que eu nunca vou esquecer essa frase ele virou pra pessoa e fez eu prefiro ter 1% do infinito do que 100% do nada e aí a pessoa se calou e a conversa pôde continuar mas a gente não tinha escolha no chulo a gente diz você prefere ser cabeça de formiga ou rabo de elefante mas não foi a palavra dele eu prefiro 1% do infinito do que 100% do nada não tinha escolha e aí passamos um ano negociando com investidor falamos com mais de um com o Criatec que é o mesmo investimento o mesmo investidor da Dacor foi um ano de negociação até se fechar um acordo e aí a gente entrou em 2012 começou a operação com o investidor que muda completamente agora a gente já tem um ano e meio de casamento porque é um casamento Américo acho que é mais do que um casamento e eu vejo assim bem positivo eu vejo que hoje quando a situação é complicada eu tenho um suporte para tomar uma decisão eu tenho uma opinião diferente de uma pessoa que tem uma outra perspectiva é claro que se a gente não entrega o resultado combinado aí vem a exigência de mudança claro né se você não está fazendo por esse caminho ele vai querer que você faça por outro afinal de contas o objetivo dele é pegar o investimento dele de volta assim multiplicado por cinco vezes então se aquele caminho não dá certo ele quer que você vá e mude e aí de fato vem de vez em quando poxa mas eu não criei a empresa para isso e etc e tal mas eu acho que faz parte faz parte do crescimento e é claro a relação da gente com o investidor de seed money é diferente o investidor ele sabe que a empresa está no começo que os empreendedores estão no começo então a relação é mais amistosa pelo menos é a vivência que eu tenho para mim hoje eu fico mais tranquila porque eu sei que eu posso tomar uma decisão se necessário eu posso colegiar a decisão então eu vejo positivamente mas tem um excesso de controle o diretor financeiro é indicado pelo investidor eu não faço mais o que eu quero já não fazia antes mas tinha muito mais liberdade do que o que eu tenho hoje então tudo precisa da assinatura do diretor financeiro tem assim a vida é diferente é diferente mas também tem seus aspectos positivos eu acho legal maravilha mudando um pouco de assunto mas voltando para bootstrapping que é metodologias para a gente expandir negócios com pouca grana com poucos recursos grande parte das dúvidas que os empreendedores vêm falar comigo é em relação a como é que eu monto boas equipes sem ter tanto dinheiro para poder contratar uns caras bons e acho que sei lá por exemplo a Neurotec hoje tem 42 vagas abertas você tem política de planos de salário mas como é que era lá no começo quando você tinha pouco dinheiro e como é que você convence outro louco a entrar no mesmo barco que você ganhando pouco a gente estava falando aqui antes de começar que no início de qualquer negócio eu acho que você tem que acertar no que você acredita você tem que manter o foco e isso pode permitir que você escale o seu negócio durante muito tempo durante os primeiros seis anos da Neurotec nós tínhamos basicamente um produto um produto que eu consegui colocar em 200 empresas no Brasil então assim o foco e a determinação de acreditar naquilo e de conseguir clientes que são os early adopters aqueles caras que você lança alguma coisa e o cara é maluco o suficiente para comprar porque pensando hoje eu não compraria a Neurotec em 2000 falando bem sinceramente mas eu acreditava que tinha alguém que compraria e tinha e tinha bastante e a gente nos dois primeiros anos saiu de já tinha 30 clientes e aí a gente viu que se tudo der certo a gente ia para o saco porque o modelo de negócio naquela fase inicial era um modelo que não era sustentável então eu tinha 30 clientes que davam prejuízo para a empresa mas por outro lado eu tinha um modelo que era replicável então o meu erro estava no meu modelo de negócio e não no meu modelo operacional que são as duas coisas que você perguntou se eu não tenho um bom modelo operacional sua despesa vai crescer junto com a receita e aí seu negócio é certo que vai virar uma consultoria ou não vai ter escala então você tem que ter um bom modelo operacional que seja escalável e depois você tem que ter um bom modelo de negócio que gere receita para pagar a conta e se der tudo certo se as estrelas e os planetas estiverem em linha isso vai fazer com que você ganhe dinheiro em algum momento e aí quando a gente começou com esse primeiro produto a dar certo e a ganhar dinheiro aí sim a gente começou a criar outros produtos que vinham de demandas de nossos clientes e aí a gente tinha essa capacidade de inovar diferenciada porque a gente tinha esse fato de ter vindo da academia e estar preocupado com inovação e aí a gente começou a lançar um produto atrás do outro que era totalmente aceitável pelo nosso mercado para vocês terem ideia nos últimos dois anos a receita que a gente gerou 80% da receita gerada nos últimos dois anos são produtos que foram criados nos últimos três ou quatro anos e a gente hoje tem um modelo que boa parte do capital que a gente pegou que não foi pouco a gente está muito capitalizado é para investir em novos produtos porque a gente aprendeu a fazer isso é uma versão tupiniquim da Apple vamos dizer assim é você criar produtos que você sabe o seu mercado a gente conhece muito bem a nossa indústria a gente cria produtos que a gente sabe que o nosso cliente quer e a gente hoje a gente consegue fazer oficinas onde a gente chama nossos clientes e eles contam para a gente qual é o sonho deles daqui a dois, três anos e a gente sabe que parte desse sonho eu consigo fazer no meu roadmap isso está gerando um ciclo virtuoso de crescimento é por isso que a gente está crescendo tão rápido e como é que você convence pessoas a trabalhar junto com você quando você não tem grana para... no começo o cara tem que acreditar na mesma loucura sua então até a gente ter sei lá 10, 20 pessoas tem uma grande vantagem que você eu cumprimentava todas as pessoas da empresa todos os outros todos os dias então isso é interessante porque no recall da empresa depois de 3, 4 anos a pessoa dizia era tão legal que você ia lá e falava comigo todo dia então enquanto eu tinha 20 pessoas eu conseguia falar com todo mundo todo dia e isso acho que essa relação próxima a primeira distribuição de lucro que a Neurotec fez foi para os funcionários a gente tinha ficado os sócios tinham ficado 3 meses sem receber pro labore na hora que deu o dinheiro a gente distribuía para os funcionários para reconhecer a dedicação deles para o negócio então acho que existe uma questão de relacionamento você tem que reconhecer o trabalho do cara depois que a empresa cresce você passa a ter uma relação um pouco mais distante mas ainda assim você tem que ter uma preocupação agora com o RH formal com pessoas no RH preocupadas em gerar um ambiente onde a pessoa seja estimulada a criar estimulada a fazer a diferença então acho que RH é função dos sócios é função dos empreendedores desde o início hoje depois do investimento eu voltei a ser o RH da companhia para vocês terem ideia é isso maravilha a gente está com um tempo um pouco curto acho que a gente podia abrir para a pergunta do pessoal na plateia vocês podem vocês querem interagir pode ser para alguma pessoa específica ou para todo mundo alguém tem? boa noite primeiro parabéns a todos vocês pelo sucesso mas eu queria saber o seguinte pegando esse viés de encontrar pessoas que comprem a loucura de vocês queria saber onde exatamente vocês encontraram essas pessoas foi num ambiente acadêmico ou numa campus party por exemplo? no caso da neurotec foi no ambiente acadêmico a gente nasceu dentro do mestrado da federal e no começo eu pegava pessoas que estudavam comigo ali do lado e esses caras vinham acreditando e vinham desenvolvendo e aí você começa a usar sua rede de relacionamento a gente começou a dar palestras e hoje a gente recebe por exemplo estudantes de estatística vão fazer uma imersão na neurotec a gente palestra a neurotec ela patrocina eventos da academia de estudantes encontros de estudantes não é por acaso que eu estou aqui hoje eu tenho 40 vagas em aberto então eu estou aqui no campus party para dizer cara a gente tem pessoas de muita qualidade aqui hoje eu tenho clientes o meu primeiro cliente foi em Belém do Pará tá gente a gente queria invadir os Estados Unidos começando por lá como a gente viu que tinha muito mercado no Brasil a gente desceu e hoje a minha maior base instalada de clientes é no Rio Grande do Sul então eu viajo o Brasil inteiro e a gente não a qualidade do que a gente desenvolve de cérebros aqui no Recife é impressionante a gente tem que ter muito mais neurotec muito mais empresas como essas que estão aqui então eu acredito que o que falta aqui são estímulos financeiros também porque não tem grana circulando agora talvez a gente crie uma nova rodada que possa estimular isso mas estímulo para que as pessoas que são empreendedoras e querem fazer a diferença possam fazer a diferença então eu acho que a rede de relacionamento e você estar em eventos como esse ajudam muito mas você também tem que usar as pessoas que estão próximas a relação com a academia eu tenho hoje dois sócios que são professores da universidade que ensinam alunos de data mining que a gente tenta atrair esses caras para dentro da companhia então eu tenho um sócio hoje que era estudante e me pediu uma vaga de estágio e eu chamei ele para estudar na empresa e hoje o cara é sócio da empresa então a gente estimula muito isso a rede de relacionamento na academia para trazer cérebros para a companhia eu complementaria aí no caso da Dacor também a gente pegou quase todo mundo na universidade que era onde a gente estava dizendo o seguinte pessoas boas atraem pessoas boas e repelem pessoas ruins então RH realmente é uma das coisas que eu faço ainda hoje e tenho que fazer porque é estratégico nas horas em que a gente contratou errado a gente já contratou muito errado a equipe que era boa botou para fora o cara que era errado o cara foi ajetado ele foi meio que forçado a sair seja porque o gerente do projeto viu que ele não estava fazendo direito ou porque eu enfim também vi isso ou ele pediu para sair por conta da pressão mas assim pessoas de alto nível geram uma performance muito boa para a empresa e atraem outras pessoas boas então no caso da Dacor o desafio que a gente teve e tem até hoje é como continuar crescendo com pessoas muito boas e a gente tenta botar um filtro alto obviamente que às vezes a gente erra mas quanto maior for a barra mais pessoas legais você vai ter e mais pessoas querendo trabalhar lá você vai ter também eu acho também uma forma importante de você conseguir atrair pessoas e principalmente manter pessoas que isso eu acho que é uma das grandes dificuldades de quando você monta uma empresa se você observar o mercado de trabalho você vai ver que existem diversas oportunidades em outras empresas maiores que a sua que talvez remunerem o dobro do que você está remunerando então a primeira dificuldade que você vai ter é demonstrar para a pessoa que você está selecionando e que você está trazendo para a sua empresa qual é o teu objetivo com a empresa ou seja, onde você quer chegar em segundo além de você poder transmitir isso para ela e ela acreditar naquele objetivo que você traçou é você concretizar o objetivo que você traçou isso vai fazer com que ela se mantenha na empresa então primeiro ela tem que acreditar no teu objetivo esse é o primeiro passo para ela poder entrar na tua empresa e o segundo é você concretizar o teu objetivo a melhor política de RH é você crescer que é você atender os seus objetivos então essa é a melhor política não tem pessoa que vai querer sair de uma empresa que está dando certo que está atingindo seus objetivos no caso da gente a gente nasceu dentro da academia então até eu acho que o segundo ano éramos todos oriundos do mesmo grupo de pesquisa na universidade e aí depois disso como é que a gente cresceu indicação mas também de do ambiente acadêmico então a gente abriu vaga para outros cursos que não ciência da computação veio gente da engenharia e aí essas pessoas ficaram e elas é que indicam outras pessoas e esses é que indicam outras e quando a gente não seguiu esse fluxo a contratação foi errada próxima pergunta olá boa noite a todos gostaria primeiro parabenizar aí pelo debate que vocês trouxeram para a gente a respeito de quando realmente pedir investimento quando realmente é importante e a minha pergunta é referente a depois desse investimento quando você realmente foi falado aí que você perde um pouquinho da liberdade do seu negócio porque realmente o investidor vai colocar o dinheiro e vai querer realmente depois daqui a cinco daqui a um determinado tempo recuperar esse dinheiro que ele investiu mas como mostrar para ele que de acordo com o seu você que acompanhou o seu produto desde o início ele está crescendo aos poucos mas não do jeito que ele gostaria do jeito que ele gostaria de tirar o investimento que ele colocou dentro da empresa não sei se vocês entenderam a pergunta eu vou responder isso aí já que eu já estou com o investidor há três anos se você pegar o plano de investimento que a gente fez lá com o Criatec alguns anos atrás e o que a gente conseguiu entregar para eles ao longo desses dois anos já completos que a gente fez a gente entregou menos do que a gente achava que ia entregar eles receberam um resultado menor do que eles esperavam receber eles estão me pressionando eu estou com a corda no pescoço eu estou aqui muito estressado com eles eu não estou e aí existe uma razão muito direta para isso é proximidade então você tem que ter aquele cara junto de você para que ele sinta o seu drama veja as suas dificuldades e eventualmente consiga lhe ajudar e aí para você pedir ajuda você também tem que ser humilde e maduro o suficiente para compartilhar as decisões se eu sou um cara que só chego para o investidor e digo contratei fulano demiti esse crano fiz aquilo fiz aquilo vou lançar um produto novo se eu só comunico provavelmente esse cara não vai ser um cara que vai ali sentar comigo quando eu tiver com dificuldade para decidir não vai ser um cara que vai tentar me ajudar então eu acho que é vivência o mais próximo possível para que ele sinta o seu drama a sua dificuldade e ele possa tentar lhe ajudar e você tenha legitimidade para cobrar dele de vez em quando e até para dizer nisso aqui eu vou resolver e você vai ficar quieto às vezes acontece também Américo deixa eu completar do mesmo jeito que do lado do empreendedor existe uma questão de maturidade importante para você considerar se você quer ou não ter um investidor e que tipo de investidor você quer do seu lado o mercado brasileiro de investimento é um negócio que também é diferente dos Estados Unidos principalmente em tecnologia é um negócio muito recente existem tipos diferentes de investidor então na hora que você estiver considerando investidor você tem que levar isso em consideração então se você está considerando um cara que vai ser seed money esse cara vai investir em 40 empresas para uma dar certo então se prepare que a chance dele ele desprezar e não dar tempo para você é grande se você não entregar o que está lá no plano de negócio se você já vai para um outro nível que é um venture capital tá bom não vai ser um para 40 mas vai ser um para 10 vai ser um para 15 então se prepare também para estar ou muito próximo ao cara ou se você não entregar a chance desse cara dedicar tempo a você é pouco porque ele tem ele tem muito dinheiro e tem pouco tempo no nosso caso por exemplo porque que eu levei 12 anos para encontrar um investidor porque eu queria um cara que pensasse estrategicamente comigo e eu não queria uma empresa que tivesse que se provar eu queria uma empresa que gerasse capital e já gerasse muito capital para na hora que eu sentasse do meu lado ele não estivesse preocupado com o dia a dia do negócio dia a dia está garantido eu tenho rentabilidade há 4 anos então ele não está preocupado com isso então é a diferença você tem que entender que investidor existem investidores investidores existem níveis de maturidade diferentes se eu estou falando de um investidor de seed money é uma coisa se eu estou falando de investidor de venture capital é outra coisa se eu estou falando de private equity é outra coisa private equity é um cara que vai ser seu sócio ponto ele já não está discutindo se seu negócio vai dar certo ou não ele está discutindo se seu negócio vai crescer 5 vezes ou se vai crescer 40 vezes é isso que ele vai discutir com você se a gente está falando aqui de startup a gente vai estar muito no nível de seed money e de venture capital então aí vocês precisam entender o quanto de capital vocês precisam para sair do estágio de seed money para venture capital e se vocês estão dispostos também a errar muito rapidamente para desistir da ideia porque isso também é importante saber a hora de parar é muito tênue a diferença de insistência e persistência está certo gente eu passei 6 anos tentando vender minha plataforma para lojas Renner por exemplo que é um cliente importante nosso e durante 6 anos eu retomei a porta na cara eu podia achar que eu era insistente no 7º ano eu fui lá e vendi depois vendi para Marisa vendi para um monte de outras lojas do mesmo naipe então é tênue isso então depende do seu fôlego de empreender e depende do seu fôlego de capital porque se você não tiver gerando capital você também tem que desistir em algum momento então é importante a gente saber que existem investidores com nível de maturidade diferente do mesmo jeito que existem empresas com nível de maturidade diferente mais alguma? o microfone está aí atrás Oi meu nome é Zenoel vocês falaram do nível de maturidade de ter um investidor e tal eu sempre vejo as pessoas meio preocupadas assim eu vou ter um investidor eu vou perder parte da minha empresa eu vou perder parte da minha ideia como é que é isso eu estou crescendo mas eu preciso de alguém como é que como é que a gente como é que é o sentimento de o que é que eu preciso exatamente buscar nesse momento seed money equity ou venture capital como é que como é que você sente poxa eu estou abrindo mão de uma parte do meu negócio eu achei massa eu achei massa a frase do cara lá 1% do infinito é melhor do que 100% de nada mas como é que como é que é isso de verdade no dia a dia depende você não vai você não vai conseguir dizer eu quero um private equity ou eu quero um venture capital vai depender do teu do teu tamanho do teu negócio da tua geração de capital se você não gera capital nenhum você vai ter que partir para uma das duas opções provavelmente vai ser seed se você não gera capital nenhum se você tem um negócio que já está rodando dependendo do tamanho você pode já ser elegível para ter um venture capital por exemplo você precisa estar com um porte bem maior para você ser elegível para um private equity é diferente então assim para você chegar a poder escolher você tem que crescer bastante sozinho e é o que a gente está falando aqui o quanto teu negócio é autossustentável o quanto teu modelo operacional vai dar escalabilidade e o quanto teu modelo de negócio vai dar receita para tua operação se você tem uma ideia brilhante que você consegue fazer muito com pouca gente e vender isso muito rápido provavelmente você não vai precisar de capital no curto prazo como isso é exceção e como tem muita gente com boa ideia você precisa considerar se nos estágios iniciais do seu negócio você vai precisar ou não de capital e aí quanto mais cedo você precisar de capital você vai ter que estar mais disposto a ceder participação no negócio e ter mais cedo um cara que vai estar pensando junto com você com o negócio é o que o Américo falou você tem sócio se você já tem sócio hoje você vai ter mais um sócio que vai ter uma cabeça um pouco diferente talvez dos sócios que você tem hoje mas que está ali para agregar porque se um investidor entrar para não agregar ele está perdendo o tempo dele pode ser um processo estatístico porque um cara que vai fazer seed money com 100 empresas diferentes ele não vai ter tempo para dedicar você entenda isso a zero de jogo então depende muito do tamanho do teu negócio para você poder entender que tipo de investidor você vai ter e se você está ou não pronto para ter um investimento na companhia não existe fórmula para isso pelo menos eu não conheço mais uma mais alguma pergunta é a última chance tem uma pergunta do professor eu ouvi hoje que eu estava perguntando demais então eu estava esperando outras pessoas perguntarem mas a minha pergunta é a seguinte para que a gente tenha um Lean Startup a gente precisa de um MVP e tal só que nessa linha a gente precisa de um aluno o jovem empreendedor vendedor não é verdade? então eu queria que vocês refletissem sobre essa questão de como é que a gente pode ter um universitário que está aprendendo uma coisa que vendas às vezes não tem nada a ver com computação ou uma outra área para a gente ter modelos onde a gente precise praticar a venda de produtos para que eles possam fazer o bootstrapping como empreendedores eu vou responder porque o caso da gente foi era desesperador porque tanto eu quanto o Tiago assim de vendas a gente era simplesmente zero de experiência de vivência de perfil de formação então o grande desespero da gente de trazer mais gestão para a empresa era poder contratar vendas então eu não sei responder a tua pergunta não essa é uma bela pergunta porque todo mundo tem que ser vendedor eu costumo dizer para você ter sucesso na sua carreira seja em que área for você tem que ser mordido aí pelo mosquito da venda e às vezes isso está no DNA como é o caso da Silicon Reef que não está e se você não consegue fazer isso é muito difícil porque se você não consegue vender a sua ideia para quem quer que seja até para um vendedor como é que alguém vai conseguir vender isso e para vocês terem ideia isso é nosso dilema até hoje a gente está aí há 12 anos no mercado com um monte de cliente e até hoje a gente acha que vende mal para caramba eu concordo eu acho que o curso lá na na graduação de tecnologia que eu fiz a gente tinha curso de administração tinha curso de empreendedorismo tinha um monte de coisa e no final das contas quem saia para vender éramos nós mesmo você tem que sair no começo para vender até para aprender como é que você vai vender esse negócio eu não sei como botar isso na grade na grade curricular mas se o cara não tem esse DNA tem que ter um sócio que tenha é isso acho que aí o sócio que tenha foi foi matador obrigado gente obrigado pela oportunidade acabou o tempo aqui obrigado valeu pela participação de vocês obrigado pessoal obrigado tchau tchau